Olá para dois, eu me chamo Tia Liliane, vamos hoje a nossa aula de matemática. Onde nós iremos rever e fixar os números de 0 até 9. Então começando pelo número 0. Depois o número 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós estamos revendo e fixando os números de 0 até 9. Vamos agora falar os números de 0 a 9. Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos agora a folhinha de fixação. Nós iremos começar pelo nome. Tia, mas todo dia tem que fazer o nome? Sim. Por que a tia quer que todo dia vocês façam o nome de vocês? Para que vocês aprendam a fazer o nome sem precisar olhar. Por enquanto vocês ainda precisam olhar onde está escrito o nome completo para copiar embaixo. Mas vai chegar um período que a tia não vai nem precisar escrever. Vocês mesmo quando vê ali, escreva seu nome completo. Vocês vão conseguir fazer o nome. Entendeu? Por que a tia está passando o nome todos os dias? Então, e outra coisa. A tia está trabalhando a caligrafia no nome. Por isso, é que no trabalhinho aí da folhinha, tem essas linhasinhas para que vocês consigam fazer dentro desse espaço. No início é um pouquinho difícil. Às vezes sai um pouquinho de dentro do espaço. É assim mesmo. Mas vamos treinar. Vamos fazer com bastante atenção que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Embaixo está assim, ligue os números, as suas quantidades. Então, nós vamos olhar as bolinhas que tem nas asas das borboletas. Vamos contar e ligar o numeral certo. Vamos lá? Começando. Zero. Aonde tem uma borboletinha aí que não tem nenhuma bolinha? Vamos ligar. Ao número zero. Muito bem. Agora, vamos procurar a borboleta que tem uma bolinha. Achou? Ligue então. Agora, vamos para o número dois. Ligando. A tia colocou as linhas com cores diferentes para ficar mais fácil a visualização de vocês. Mas vocês façam em casa com o lápis. Combinado? Vamos agora ao número três. Depois do três. Vamos contar aí aonde tem quatro bolinhas. E ligando bem bonito, hein? Agora, cinco bolinhas. Depois, seis bolinhas. Seis bolinhas. Oito bolinhas. Oito bolinhas. E finalizando, nove bolinhas. Depois de ligar os números, as quantidades, vocês podem pintar as borboletinhas. Combinado assim? Bem colorido. Bem colorido. Dentro do espaço. Tá bom? Quero ver esse trabalhinho bem caprichado, hein? Vamos ao próximo trabalho. Agora, o primeiro exercício dessa folhinha de fixação está escrito assim. Escreva as quantidades correspondentes. Quantas florzinhas nós temos no primeiro conjunto? Contem aí. Isso! Temos duas florzinhas. Então, embaixo do conjuntinho, na linhazinha, vamos colocar o número dois. Agora, a tia quer saber quantas maçãs tem no conjunto. Contaram? Isso! Temos seis maçãs. No próximo conjunto, eu quero saber quantas laranjas nós temos aí. Contem aí. Estou aguardando. Muito bem. Cinco laranjas. No próximo conjunto, não tem elemento nenhum. Não tem nenhum desenho. Então, o número que vocês vão utilizar, não tem nenhum. É o zero. Embaixo do número dois, tem um conjunto com uma rosa. Vamos colocar aí o número um. Ao lado da rosa, nós temos um conjunto de Hello Kits. Quantas Hello Kits tem aí? Contem aí para a tia. Isso! Três Hello Kits. Ao lado da Hello Kits, nós temos um conjunto com quantos desenhos? Prestem atenção aí. Ao lado da Hello Kits, hein? Isso! Quatro elementos. Agora, eu quero saber quantas estrelas tem aí. Contem aí. Vamos contar. Estou dando tempo, hein? Muito bem! Oito estrelinhas. Agora, o conjunto embaixo do número três. Tem quantos desenhos aí dentro? Vamos contar? Prestando atenção, hein? Isso! Temos sete elementos. Agora, no último conjunto. Quantos desenhos eu tenho aí dentro? Contem aí, ó. Vamos contar. A tia vai aguardar, hein? Estou dando tempo para contar com bastante calma. Isso aí! Nós temos nove elementos. Depois de finalizado o primeiro exercício, vamos ao segundo. Circule os elementos para formar coleções. Então, nós vamos formar a primeira coleção. É a coleção de frutais. Circulando. A segunda coleção que nós vamos formar é uma coleção de animais. E a última coleção são a coleção das letras. Isso, turminha. Terminamos as nossas duas folhinhas de fixação. Vamos ao exercício do livro. Essa semana tem livro a semana toda. Então, todo mundo atento. Cuidando do livro para não amassar a pontinha. Cuidem dele com muito carinho. Não botem nada líquido perto do livro para não estragar. Nós vamos pegar o livro de matemática e vamos fazer a página oito e a página nove. Está escrito assim, ó. Preferido vir à coleção. Você sabia que algumas pessoas gostam de colecionar objetos? Acompanhe a leitura do texto. Depois, cole os elementos da página 161 em duas coleções. Então, ó. Lá na página 161, nós temos que pegar as figuras que tem lá, recortar com cuidado e deixar separado. A tia já separou o dela aqui. E agora eu vou falar sobre coleções fabulosas. A primeira coleção fabulosa é a coleção de nuvens. Vocês já olharam o céu? Já viram que as nuvens têm formatos diferentes? E tem crianças que dessas nuvens dos formatos vão fazendo coleções. Também tem coleção de espirro. Tem espirro que é muito alto. Tem espirro que é baixinho. Tem espirro que nem faz barulho. Só mexe o nariz. Também tem coleções de sombras. Quem aí já fez coleção de sombra? Ó. A tia, quando coloca a mãozinha para trás, devido à luz, faz uma sombra na parede. E nós podemos fazer vários tipos de sombra. Isso aí forma uma coleção de sombras. Tem a coleção de gritos. Tem gritos de medo, gritos de alegria. Não é mesmo? Então, quando os tipos de gritos, ó. Nós podemos separar os tipos de gritos, formar uma coleção de gritos. Tem gritos animados. Agora, nós vamos para coleções de arrepios. Eu posso, ó. Me arrepiar quando eu tenho medo. Eu posso me arrepiar quando eu tenho frio. Não é mesmo? Eu posso me arrepiar quando eu levo um susto. Tem a coleção de trovões. E aí, quem já escutou o barulho de trovão? Ou quando está chovendo, ou quando vai chover. Tem trovão que dá medo, não é mesmo? E também tem uma coleção que é muito especial. Que são as coleções de cócegas. Nós podemos sentir cócegas de várias formas. Alguém fazendo cócegas com as mãos, utilizando algum objeto. Não é mesmo? Agora que vocês já separaram as figuras da página 161, nós vamos formar duas coleções. Uma coleção de cócegas e uma coleção de arrepios. Vamos lá? Então, vou começar a colar o meu, hein? Prestando atenção. Olha aí, ó. O menino fazendo cócegas no cachorrinho. Agora eu tenho uma menina fazendo cócegas na outra. E finalizando, a menina com uma folhinha fazendo cócegas no pé do menino. Formamos a coleção de cócegas. Agora nós vamos para outra coleção, que é a de arrepios. Prestando atenção, hein? Para colar no lugar certinho. O gato levou um susto e ficou todo arrepiado. Agora, olha, o menino morrendo de frio. Olha ali, ó. Ele está arrepiado de frio. E por último, o caçador levou um susto. Está tremendo, ó. Se arrepiou com o barulho que ele ouviu na floresta. E assim, finalizamos a nossa aula de matemática de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima.